Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no Bazar Horizonte pra gente fazer essa peça super charmosa. Olha que linda, gente! Uma golinha, o pessoal tá pedindo muito. Olha que bacana, ainda dá tempo de você faturar aí com esse friozinho aqui no Rio. Ainda tá bem frio, a gente tá usando bastante acessórios de inverno. E o melhor de tudo, gente, você vai precisar de apenas um novelo. Hoje, eu já comecei a nossa aula com a câmera virada pra mim, pra mostrar melhor o efeito dessa peça no pescoço. Olha que linda! Super fácil crochê um novelo do Fio Urbano. Enquanto vocês estão chegando aí, deixa eu dar um oi. Deixa eu ver quem já tá comigo, quem acordou aí cedinho, pra fazer essa aula maravilhosa, porque aqui ainda não está aparecendo os comentários. Vamos compartilhar, né, pessoal? Chamar as amigas pra fazer essa aula com a gente. Olha, Andréia, um beijo, querida! Saudade de você! Eu sinto falta, viu? Tudo bem, sim, você, minha amiga. Obrigada, Basar Horizonte, Andréia, tá agradecendo. Eu que agradeço, Andréia, por você estar aqui comigo. Deixa eu compartilhar, jogar lá no meu perfil e também vou jogar lá na minha página. Só um minutinho. Você também compartilha aí, pessoal. Vamos chamar as nossas amigas pra fazer essa aulinha. só um minutinho. Tá lendo aqui ainda. Muito fácil, muito rápida, charmosa, pra você presentear aí no instantinho você faz, pra você vender, porque ela é econômica, você vai gastar apenas um novelo. Deixa eu ver se deu certo, acho que sim. Pra gente começar aqui, ó. Bem tranquilo, acho que tá tudo ok. Olha só, pessoal, sabe o que que eu gosto também? De usar esse tipo de gola pra criança. Eu não gosto muito de fazer cachecol, não. Eu, como mãe, nunca gostei dessas, de cachecol no pescoço. Porque os meus cílios eram muito levados e viam correndo, brincando, então, eu achava perigoso. E eu fazia golinha. Então, você pode fazer com fio mais fino e fazer golinhas infantis aí, pra criançada. Ó, até tem uma gola que a gente ensinou aqui no Basal Horizonte com o novelo gorro Kids. Olha que bonitinha. Vamos lá fazer? Vou virar a câmera pra gente começar a nossa aulinha. Super fácil, tá? Eu usei esse fio aqui, ó, que já é uma paixão. É um fio gostoso, fofinho, grosso. Então, rapidinho você executa a sua gola. Deixa eu virar aqui a câmera. Vou continuar falando com vocês. Muito fácil, gente. Só um minutinho. Meus novelinhos estão bagunçadinhos, né? Deixa eu deixar o outro celular aqui pra acompanhar os comentários. Olha que linda, né? E tirar aqui a golinha do pescoço. Cheguei agora! Minha amiga Lúcia Cristina, saudade de você, viu? Deixa eu mandar mais beijos, gente. Vânia, tá lá. Ó, Vânia querida, um beijo, minha amiga, de Ponta Porã, Manto Grosso do Sul. Tá frio aí ainda, Vânia? Um beijo, viu? Já tô com saudades também. Bom dia, Michele. Um excelente domingo pra você, Lúcia Cristina. Saudade. Márcia tá lá em Londrina. Tá frio aí, Márcia? Regina. Bom dia, professora querida. Beijos de Nova Friburgo, cidade congelada nesse domingo. Olha aí, Rê. Vamos fazer essa golinha, tá, minha amiga? Aproveitar esse friozinho e vamos vender. Midos Reis de Souza. Bom dia, domingo abençoado a todos. Pra você também, minha amiga. Vou te ver na Mega Artesanal, né, Lúcia? Naná, bom dia. A Márcia falou que tá com chuva ainda, ó. Viu? Gente, que coisa a gente queria tanto friver e com força, né? Pode ser com java, sim, rosa. Vai ficar lindíssima, bem colorida. Porque o java e o bando são parecidos, assim, na espessura, né? Então, vai ficar bem legal, sim. Depois, mostra pra gente, tá? Mimi, bom dia. Gente, eu usei essa corzinha aqui, ó. De numeração 32, 27. Mas a cartela do fio urbano é maravilhosa. Você vai usar aí, conforme o seu gosto. Vai precisar de apenas um novelo. Vou usar esse fio aqui, escuro. Pra nossa aulinha hoje, que é a 32, 90. E esse rosê aqui, bem bonito, é o 6056. Vou deixar esses outros aqui. Olha o que é a nossa golinha, gente. Deixa eu chegar aqui pertinho, abaixar aqui essa iluminação. Pra vocês verem bem. Pera aí. Olha o que é a nossa gola. Ela fica toda sanfonada, tá? No crochê, esse ponto bonito é no crochê. E você vai dobrar essa parte pra colocar no seu pescoço, ó. Aí, você pensa assim, nossa, mas tá estreitinha. Não, você pode esticar ela também. Quando você colocar no seu pescoço, você dobra mais uma vez essa parte aqui, ó. Claro, cada um pode fazer do jeito que quiser, né? E essa parte maior vai descer aqui sobre os seus ombros. Ela fica bem bonita no corpo. Vocês viram aí, né? Deixa eu tentar mostrar aqui, só pra quem tá chegando agora, uma foto dela no pescoço. Pra vocês verem melhor o que que eu tô falando, ó. Focou aí, deixa eu ver. Deu pra ver, né? Olha que bonita. Então, vamos lá fazer a nossa aulinha, gente. Tão gostosinha. Pera aí, falta só abrir essa live aqui também. Gosto de abrir aqui. Então, vou deixar o novelo de urbano. Quem tem ponto apertado, pode pegar a agulha número oito, tá? Vamos fazer com agulhão. Eu vou fazer com a sete, porque o meu ponto não é apertado. Quem tiver mais justinho, pode usar oito. É, o fio urbano tem aquela etiquetinha, easy pull, pra você trabalhar com a ponta de dentro. Vou deixar o fiozinho aqui. Se alguém chegar perguntando que fio é esse, podem me ajudar aí, respondendo pras meninas. Nós vamos fazer, gente, a altura da nossa gola. Agulha sete. Shirley, um ótimo domingo pra você também. Elaine, bom dia, querida! Vamos fazer um cordão de correntinhas? Sem apertar esse cordão. Eu fiz ali, vinte e oito correntinhas. Vou passar pra vocês a medida, porque se você quiser usar outro fio, né? Pode fazer com todos os fios da coleção de inverno de 2023 da Círculo, gente, ó. Eu fiz vinte e oito correntinhas. Eu não vou fazer vinte e oito aqui não, pra gente ganhar tempo. Essas vinte e oito correntinhas, esse fio é uma delícia, Johnny! Me deram exatamente vinte e oito centímetros. Por quê? Eu tô fazendo os pontos bem soltinhos, e eles estão praticamente com um centímetro cada correntinha, ó. Se você quiser usar um fio mais fino, você pode fazer ela com qualquer fio. Vai ficar bonita no veludo molhado, tá? É, no ternura. Então, você for usar o fio mais fino, lembra que você vai fazer vinte e oito centímetros. Aqui coincidiu que deu vinte e oito correntes, tá bom? Bom dia, Marisete! Lúcia, querida! Clélia, bom dia! Feito aqui o seu cordão de vinte e oito centímetros, você vai pular a primeira, vai na próxima, e vai fazer ponto baixo. Olha, gente, como eu tô deixando bem soltinho esse ponto. Quanto mais solto, mais fofa fica a sua gola. Então, a agulha passa deslizando. Se você, pra saber se o seu ponto é apertado, se você estiver fazendo um trabalho... E a cabecinha da agulha aqui, ó, agarrar, vamos supor, ela ficar com dificuldade para passar, é porque você apertou, tá? Sem apertar o ponto, olha o que que acontece. Fica bem solto... Opa! Deu uma laçadinha aqui, não tem laçadinha. Fica bem soltinho, você trabalha mais rápido e o fio expande. Então, ele fica bem fofo e volumoso. Muita gente aperta o ponto e fala assim, olha... Nossa, eu fui trabalhar a peça e ela ficou dura, eu não gosto do fio... Vou dar um exemplo, eu não gosto de trabalhar com fio urbano porque deixa a peça dura. Não é o fio, é o ponto apertado, tá bom? Bom dia pra todo mundo, né? Quantas correntinhas, quantos pontos, isso não é importante. Trabalha com medidas, tá? Isso aqui tem que ficar com aproximadamente 28 centímetros. Feita essa primeira carreira, uma correntinha pra virar. Você vai pular essa primeira correntinha que você fez, vai no primeiro ponto baixo e vai trabalhar na alcinha de trás. Gente, pontos baixos pegando sempre a alcinha de trás. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Bom dia com Jesus e Maria! Ó, sempre deixando o ponto soltinho, ponto baixo na alcinha de trás. Só reforçando pra quem chegou agora, que eu tô usando a agulha 7. Gente, uma coisa muito importante. Quando a pessoa começa a fazer um trabalho assim, que tem que soltar o ponto... Geralmente, ela aperta lá nas correntinhas iniciais e depois vem soltando os pontos na distribuição de ponto baixo. Aí, o que que acontece? Essa correntinha inicial fica apertada e ela começa a ficar com esse formato, porque apertou o cordão de correntinhas aqui logo no início. Então, já faz tudo bem soltinho pra ela ficar reta. Uma correntinha virou o trabalho. É um trabalho fácil, só de pontos baixos pegando na alcinha de trás. Porém, o que o pessoal tem muita dificuldade é não fazer aumentos nem no início e nem no fim. Então, eu vou ensinar pra vocês aqui, porque o pessoal fala, eu não consigo fazer uma peça reta, vai ficando torta. Porque ou faz aumento, ou faz diminuição, e isso atrapalha, não vai dar forma na sua golinha, tá? Bom dia, Alcione, dois vizinhos Paraná. Oi, Jô! Bom dia, Sorrine, minha amiga Maria Sorrine. Aqui, quando você for começar, gente, olha lá. Deixa eu desmanchar aqui. Vamos prestar atenção nesse início e nesse fim, que é onde o pessoal mais faz ou aumenta ou diminui, e a peça não fica certinha. Fiz o último pontinho. Aqui não cabe mais nenhum ponto. Eu vou fazer uma correntinha pra virar. Pode fazer a correntinha primeiro e virar depois. E aqui, ó, quando você vai virar o trabalho, você vai observar que nessa correntinha próxima aqui da laçadinha que tá na agulha, nessa aqui, ó, eu não trabalho. Eu vou pular e vou no próximo, tá? Então, assim, eu não faço aumentos no início da carreira. E sigo um ponto baixo pra cada um. Vira o trabalho assim, ó, pra você ver esse cordão de correntes, porque você vai trabalhar só na alcinha de trás. Quando você tá com o trabalho virado pra você, você não vê o cordão de correntes. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então, você segue fazendo um pontinho pra cada um. Como é uma peça grande, 28 cm, não tem necessidade de você contar quantos pontos tem. E o certo é que todas as carreiras tenham a mesma quantidade de pontos. Mas você não precisa sair contando. Aí, aqui, ó, quando você vira, eu vejo que tem duas correntes, tá vendo? Então, eu vou fazer mais dois pontos. É só você virar assim, você vai ver que só tem mais dois pontos para serem trabalhados. Então, faço um aqui. Quantas correntinhas tem aqui, ó? Se eu tô vendo uma. Então, eu encerro a minha carreira nesse ponto. Tá? Não tem mais pontos aqui pra trabalhar. Não tem mais correntinhas pra eu ver. Então, muita gente vem e faz um pontinho aqui. Parece que não tá certo, né? Mas é isso, acabou a sua carreira. É, a Leda tá perguntando que peça é. Peraí, Leda, que eu vou te mostrar a foto. Só um minutinho. Estamos fazendo essa gola aqui, ó. Deixa eu focar. Essa gola com o fio urbano. Um novelo só, gente. Olha que linda, que charmosa, quentinha. Então, vamos lá, gente. A dica hoje é pra essas carreiras que o pessoal tem dificuldade de manter a mesma quantidade de pontos. É uma peça simples. Olha aqui. Vai dar esse efeito sanfonado. Só que o pessoal, quando eu vou pra aula presencial, eu observo que a maior dúvida é ali. Aonde, é... Como fazer uma peça retinha dos dois lados. Vamos lá. Então, aqui a gente vai repetindo até todo mundo entender. Linda, né, Marisete? Muito gostosa. Cadê você, Márcia Malheiros? Linda demais essa gola, gente. Bom dia, Heloísa. Então, pra começar... E outra coisa que confunde. Uma peça simples, mas que quando eu vou dar aula presencial, as dúvidas são essas, olha. Quando a pessoa vai virar, ela vira o trabalho assim, olha. E o fio fica na frente. Tá vendo? Então, atrapalha na hora de confeccionar. Faz a correntinha antes de virar, e vira nesse sentido, que o fio fica lá atrás. Tá vendo? Se você faz a correntinha e vira nesse sentido, o fio fica na frente. E você se confunde na hora de pegar. O fio tá na frente do trabalho. Então, vira nesse sentido aqui. O fio fica lá atrás. Você vê direitinho o ponto que você tem que pular. Não vira em direção à sua mão da direita. Tá vendo, ó? Não vira pra lá, tá? Você vai virar no sentido da ponta da agulha, ó. Fiz a minha correntinha. E vou virar pra lá, no sentido da ponta. Então, o fio fica lá atrás. Não tampa os pontos que eu vou trabalhar. Eu vou pular esse primeiro, sempre. Porque eu tô fazendo uma correntinha. E vou no segundo. E começo tudo de novo. Não precisa contar. Aqui é só ter o cuidado. Deixa eu fazer aqui mais devagarzinho, né? A cor é linda, né? Esse rosê aqui é o 3290. Do fio Urbano. Que ele é grossinho, gente. Olha a tex dele. 909. Tem 110 metros. Então, você vai fazer a gola inteira com novelo. Super econômico, né? Aqui, outra coisa. Não estou trabalhando no ponto de base, pegando as duas alcinhas. Porque eu quero que ela fique sanfonada, justinha ao pescoço. Então, alcinha de trás. Como que eu vou? Não tô vendo alcinha. Só virar um pouquinho o trabalho. Nós vamos pegando aqui esse cordão de correntes. Eu tô fazendo bem detalhado assim, gente. É uma peça simples. A maioria de vocês aí tá tirando de letra. A maioria já faz esse tipo de trabalho. Mas, creio, muitas amigas têm dificuldade em fazer uma peça reta sem aumentos e sem diminuições, ó. Aqui, vou chegando no final. Eu vejo claramente que só tem duas correntes. Então, eu pego essa. E essa. Acabou minha carreira. Por mais que o pontinho esteja no cantinho aqui, né? Parece que tá faltando. Não vai fazer mais nenhum. Porque eu não estou vendo claramente a minha correntinha. Vou desmanchar aqui pra vocês verem, ó. Só tem uma corrente. Então, eu vou ali. E pego a alcinha de trás. E finalizei a minha carreira, ó. Essas ondinhas que estão aqui, vai dar mesmo. É natural, porque a gente tá virando o trabalho. Mas, ele vai ficar retinho, sem aumentos. Oi, Lúcia. Depois, eu te dou uma atenção, minha amiga. Priscila, é... Eu tô usando a agulha 7mm, tá? Quem tem ponto apertado, tem que usar a agulha 8. Porque o legal dessa agulha, é fazer os pontinhos fofinhos, pra ela ficar sanfonada. Vou falar pra vocês já já, tá vendo, ó? Quando você puxar ela, vai sanfonar toda. Ela, você vai botar ela no pescoço, nesse sentido aqui, ó. Já mostro pra vocês a peça no pescoço. Dobrou. Essa parte aqui, vai ficar sobre os ombros. E essa parte aqui, se você quiser, dá uma dobradinha. Eu vou mostrar aqui, de novo, no pescoço, gente. Porque no pescoço, né? Na gente. Fica completamente diferente. Olha que bonita. E o melhor de tudo, né, pessoal? Um novelo só. Viu? Então, vamos lá. Uma correntinha. Vou virar o trabalho no sentido da cabecinha da agulha. Então, não tem nenhum fio na frente da minha peça aqui, ó. Tá vendo? O fio tá lá atrás, ó. Do trabalho. Então, vira sempre pra lá, ó. Se eu vou virar pro outro lado, eu peguei minha peça e vou jogar pra lá. Olha o que que acontece. O fio fica na frente. Então, atrapalha. Vira pra lá. Pula esse primeiro pontinho, porque você fez uma corrente e começa tudo de novo. Eu vou passar pra vocês a medida, não a quantidade de carreiras, justamente pra você ter a liberdade de fazer também com outro fio. O Java, gente, que a nossa amiga aí perguntou se podia fazer com Java, vai fazer, vai ficar maravilhoso, porque o Java tem uma troca de cores. Eu tenho até, deixa eu ver, não, não tá nenhum, não tem nenhum aqui pertinho de mim. Pode fazer com amiga, com lanceda, com nuvem, com veludo molhado, com vários fios, tá? Quanto mais grossinho, mais bonito o sanfonado. Se você usar um fio mais fino, por exemplo, batique, que é bem fininho, aí você pode até substituir o ponto baixo por ponto alto. Vai ficar bonito também, tá? Mas esse sanfonado aqui, com fio mais grosso, fica melhor. Com fio mais fino, ele vai ficar mais delicado. E pra fazer infantil, gente, vocês não vão fazer 28 cm, pode fazer 20 cm de correntes, tá? E aqui, pro comprimento, vai depender do pescocinho da criança. Aí, vocês vão medir. Então, você vai medir o pescocinho. Pode, se você mede a largura da cabeça, mais 10 cm, tá? Pra fazer a gola infantil, porque aí, pra ser de qualquer tamanho, é só fazer a medida da cabeça, mais 10 cm. Porque aí, vai passar e fica confortável. A Leda falou que vai fazer com java. É... Com ternura vai ficar lindo, né? Todos esses fios que eu tô falando pra vocês, gente, vocês encontram no Bazar Horizonte. Loja física ou loja virtual. E vocês já sabem que entregam no Brasil todo. Então, vamos lá. Olha, vai ficando todas as carreiras com o mesmo tamanho, com a mesma quantidade de pontos. Uma correntinha, viro a peça no sentido da cabecinha da agulha e vou fazendo só isso. Observem aqui como que a agulha passa sem agarrar nos pontos. Se tiver passando com dificuldade, é porque você tá apertando. Aí, a sua peça fica dura. Tá? Vamos se policiar. Não é que o ponto é ponto solto, é o certo. Quem vai ditar se a peça precisa com ponto mais solto ou apertado, é o próprio modelo que você tá confeccionando. Ó, vamos lá, prestar atenção aqui nesse final. Quando você vira, você vê exatamente a correntinha e cada corrente vai ganhar um ponto. Parece que tá faltando um pontinho aqui, gente, ó. Por isso que o pessoal vai lá e coloca mais um. Mas não tá. E assim você vai fazer. Quantas carreiras forem necessárias pra você alcançar a medida do pescoço, tá? E pra saber qual a medida do pescoço, você vai passar a fita métrica na cabeça. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar direitinho aonde você vai medir. Tá, pessoal? Tô usando o fio urbano. Vamos lá, vamos voltar aqui pra mim. Ó, vou botar a gola de novo aqui no meu pescoço. Ela fica assim, sanfonada, né? Você vai fazer uma dobra, ó. Né? Deixa a dobra pra cima, né, pessoal? Pra ficar bonito, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como fazer essa medida, inclusive infantil. Coloca. Posso colocar assim, tá vendo? Mas eu gosto, é... Gosto, viu? Gosto de puxar a parte pra baixo. Dobro essa parte de cima. Olha como fica bonito, gente. Que linda! Linda, linda, linda. Deixa essa parte aqui maiorzinha. Bota um casaco, né? Pra fazer infantil, qualquer outro tamanho. Aí, você vai usar um fio. Não sabe a quantidade de carreiras que você vai trabalhar pra contornar o pescoço, né? Porque a gente sabe que a altura dela tem 28 cm. Você vai trabalhar a altura lá no cordão inicial. Vamos supor que você quer fazer infantil. Dois anos vai ter uma medida, oito vai ter outra. Então, você vai pegar aqui, ó. A medida da cabeça. Tá vendo? Mede aqui, ó. A largura da cabeça. Mais 10 cm. Tá? Então, aqui, ó. A minha deu 59, você vai lá pro 69. Então, essa daqui é a largura da sua gola. Viu? E você vai trabalhando os pontinhos. Então, dessa forma, você pode usar aí vários fios. Olha como fica linda, gente. Ah, eu não gostei assim. Posso fazer uma dobra inteira, ó. Você escolhe. Tá? Vai ficar quentinha, fofinha. Estica. Não tá agarrada ao pescoço. Aí, quando você tirar... Pra guardar a sua gola, você puxa ela um pouquinho e ela volta toda a sanfona, ó. Fica bem fechadinha. Tá bom? Então, vamos lá terminar. Muito fácil, né, gente? Obrigada, Lúcia, pelo carinho, viu? Manda um cheiro pra Piancó e Garcia Lagos. Um beijo, minha amiga, Maria Piancó. Olha a amizade de anos, né? Quantos centímetros tem as carreiras? Leda, você vai começar com 28 centímetros de correntinhas, tá? E aqui na minha, olha, ela tá... Quando você tira e puxa, ela fica bem fechadinha. Vou só ajeitar aqui pra ela ficar retinha. Minha gola já tá costurada. Porque ela fecha, entendeu, gente? Ó. Então, vou abrir ela aqui um pouquinho, só pra ela não ficar tão fechadinha e passar a medida certa pra vocês. Ó. Quando você puxa a sanfona, ela fecha bastante. A minha tá fechadinha. Você vai tecendo, ela vai fechando. Tá com 60 centímetros, tá? Deixa eu até ver um negócio aqui, uma coisa na minha cabeça. Medir aqui a minha cabeça, ó. A minha deu 56 centímetros, tá, gente? Olha aqui. Lembra que eu falei que era a medida da cabeça mais 10? Ó. Até encolheu bastante. Se você puxar, ela fecha mais ainda, tá bom? Então, você vai fazer aí, pra infantil, a medida da cabeça mais 10 centímetros. E pra adulto, modelo padrão, você vai trabalhando as carreiras. Deixa eu fazer aqui, que a minha já tá costuradinha. Com... A minha tá com 60 centímetros, gente, ó. Dobradinha. Tá? Vamos lá. Aqui não tem segredo. Vamos fazendo os pontos baixos e trabalhando sempre na alcinha de trás. Ela vai fechando. A sanfoninha vai fechando. Vai diminuindo o tamanho da gola. Justamente pra quando você botar no pescoço, ela não ficar larga, né? Caindo. Então, pra adulto aí, feminino, você pode fazer... Ela fechadinha. 60 centímetros, tá bom, gente? 28 por 60. Se você for uma pessoa pequena, vai fazendo o menor. Então, esse tamanho que eu tô passando pra vocês aqui, ele é único, mas é interessante você ir fazendo essa faixa enrolando no pescoço. Lembrando que ela é sanfonada. Então, ela vai ficar justa no primeiro momento, mas depois ela vai abrir um pouquinho, tá? Então, é um ponto que vale a pena você botar aí no pescoço. Quantas carreiras eu fiz, deixa eu tentar contar pra vocês, porque eu fui fazendo aproveitando o novelo e não contei. Aqui tá a minha costura, ó. Eu vou passar pra vocês como eu fiz essa costura. Vamos lá. Duas, quatro... Cada linha dessa daqui são duas carreiras, ó. Uma no direito e uma no avesso. Então, tem duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dez, dezoito, vinte, vinte e dois, quatro, seis, vinte e oito, trinta. Trinta e dois, três, quatro, seis, três, quatro, quarenta, quarenta, quarenta e dois, quarenta e quatro, quarenta e seis carreiras. Mas não se preocupem aí com a quantidade de carreiras. Isso aqui é só pra vocês matarem a curiosidade. Se não, se tiver usando um fio mais fino, vocês não vão fazer a mesma quantidade, tá? Pra Java, pra Urbano, com agulha sete, com pontinho solto, vocês podem usar a mesma quantidade, porque dá certo. Muito fácil e muito rápida. Olha, importante deixar soltinho pra transformar na sanfoninha. Agora, a gente vai fazer essas carreiras e vamos fazer a costura. Pode ser com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Deixa eu só fazer mais uma aqui, pra gente ter uma peça bacana pra virar e mostrar essa costura. Viu? Eu vou no automático, eu viro sempre pro mesmo lado. Vamos repetir aqui. Se eu tô preenchendo com ponto baixo, eu já faço a correntinha, ó, e viro sempre pra lá. Então, o fio fica lá atrás, não me atrapalha. Pulo o primeiro ponto. Quando a gente fala de pular o primeiro ponto, não é o primeiro ponto baixo. É esse primeiro ponto aqui, que tá próximo à laçada. Porque a gente faz uma correntinha pra virar. Então, se você não pula essa correntinha, você faz aumentos. Posso virar sem a correntinha, Renata? Pode, mas é mais fácil confundir na hora de tecer. Vou chegar aqui no final dessa carreira e vou mostrar pra vocês, ó. Cuidado pra não desfiar o fio, tá? No instante, você faz, gente. Eu coloquei 28 pontos, porque os meus pontos estão bem grandes, olha, estão com um centímetro. Eu vou fazer aqui sem a correntinha pra virar, pra vocês verem como é mais fácil confundir. Virei o trabalho, não fiz corrente. Se você for pegar aqui, ó, no ponto de trás... Sem corrente, na próxima carreira, na hora que você for finalizar, no começo, você não vai ficar com dúvida, não. Vai dar pra ver direitinho. Agora, eu vou voltar, ó. Faz quanto que eu já fui até lá no final? Vou voltar nessa hora aqui, lá no final. Quer ver como que vocês vão se confundir? Então, façam a correntinha, que é um exemplo, tá, gente? Ó. Quando chegar aqui no final, não tem aquele ponto que você fez no início. Isso aqui é um exemplo pra quem não gosta de fazer correntinha pra virar. Ó, você vai chegar nesse último ponto aqui e achar que acabou a sua carreira. E aí, fica um ponto sem fazer, porque você não fez a correntinha, ele fica com forma de nozinho, tá vendo? Então, a cada carreira, você vai fazer uma diminuição. Então, faz, sim, a correntinha pra virar. Deixa eu só fazer mais essa carreira pra gente costurar. Uma correntinha, virei, pulei a correntinha que eu fiz e saio fazendo um ponto baixo bem fofinho. Quando você faz esse ponto fofinho, essa alcinha levanta, ó. Aí, parece que não vai dar certo, tá vendo? Só levanta aquela que você tá fazendo. Depois, ela volta ao normal aqui, ó. Ela fecha. Deixa bem fofinho, tá bom? A tex dessa lã é 909. Ela é bem grossinha. Fio urbano. Vem 110 metros. Novelo com 100 gramas. E ele é diferente, gente. Por que que ele é gostosinho, né? Quem trabalhou com urbano sabe. Ele não é 100% acrílico, ó. Ele tem 20% poliamida. Muito fácil, Maria Cardoso. Assim que eu finalizar essa aula, eu vou deixar salva. E você vai assistir quantas vezes você quiser, tá? Vou chegar aqui agora. E a gente vai fechar essa peça. Ó, quanto mais você faz, mais ela fecha. Porque ela fica com essa sanfona bonita. E ela não vai ter lado direito e nem lado avesso. Ó, pode puxar, ela abre, né? Você pensa que sua gola vai ceder. Se você puxar ao contrário, ela fecha toda de novo. Tá vendo? Por isso que ela fica bonita pra você botar no pescoço. Na hora que você tira, se você abrir ela. Ela perder a sanfona, não tem problema. Você puxa no sentido contrário. E ela fecha toda de novo. Então, quanto mais você puxa, mais ela encolhe. Vai trabalhando. Deixa ela em repouso assim. Você vai trabalhar pra adulto, porque ela fecha bem sanfonadinha. 60 centímetros. Vai fazendo as carreiras até ter uma faixa de 60 centímetros. Se você quiser ela mais coladinha, gente, faz 55, tá? Isso aí depende muito do seu pescoço, da sua estatura. Ó, a minha quando eu faço assim, ela vai ficar bem pequenininha. Porque fecha. Tá? Eu fiz, eu contei, foram 48 carreiras. Nem lembro mais. E você abre, ela fica toda bonita. Tá bom? Então, 60, 55, 60 centímetros. Tá? Dá pra fazer em duas cores? Dá, Denilde. Mas aí, você vai fazer o seguinte. Você vai e volta com uma cor. Deixa a outra aqui te esperando. Aí, você troca aqui. Vai e volta. Ou quando você vai, você vai ter que conduzir uma cor pra voltar com outra. Tá? Então, você faz duas carreiras com uma cor. Vai e volta. Deixa a outra esperando. Vai e volta. Com certeza, vai ficar linda. Essa aula vai ficar salva, sim. Então, trabalhei ali. 55, 60 centímetros. Tá? Um tamanho padrão para adulto, feminino. É uma peça, gente, que você pode fazer aí também. Ela é unissex. Essa medida que eu tô te dando é pra feminino, né? De 55, 60 centímetros. Mas ela é uma gola unissex. Pode fazer ela aí num tom, né? Que combina mais aí com o seu filho, com o seu marido, pra presentear um novelo. Uma gola unissex. Que não vai ter aquele caimento bonito no pescoço. Ela vai ficar coladinha. E ela, é... Os meninos gostam bastante desse modelo. Deixa eu mostrar a foto aqui pra vocês. Pra quem chegou agora. Ó. Os homens gostam bastante desse modelo. Porque fica charmosa, né, gente? Olha isso. Fica bem charmosa. Parece uma peça com duas voltas no pescoço. Mas não. Na hora que você colocar, deixa uma parte maior do que a outra. E essa parte aqui, você dá uma dobrinha. Assim, ela fica no pescoço. Tá bom? Ah, olha que legal! A Aline falou que vai fazer pro Vitor. Aline, ontem eu tava com a sua sobrinha, minha amiga. Vou dar um beijo nela, viu? Então, vamos fechar, gente? Dobrei. E vou fechar assim, ó. Essa é a altura da minha peça. Tá? Aqui eu estou trabalhando, ó. Pra dar a volta no pescoço. Por isso, essa faixa, eu vou fazer as carreiras. Até 55, 60 centímetros. E aqui, 28 centímetros. Tá vendo que a minha correntinha, eu não apertei? Então, tá tudo do mesmo tamanho. Pra fechar a minha peça que não tem lado direito e nem lado avesso. Eu posso fechar com agulha de tapeçaria. Ou com agulha de crochê. O que for mais fácil pra você. Essa cor bonita aqui é a 32,90. Um novelo, viu, gente? Pra fazer a gola inteira. E a minha gola, que é mais clarinha, 32,27. Tem essa outra aqui também. Tem preto, tem marrom. Tem fios bem... Ah, é... Cores bem vivas, tá, gente? É a cartela completa do fio urbano. É maravilhosa. Se você tem muita roupa de inverno preta, escura, vai aí nos tons mais chamativos, que você vai dar um destaque aí no seu look. Pra fechar, eu vou aqui, ó, trabalhar uma alcinha de cada lado. Ajusta. E vou fazer ponto baixíssimo. Isso aqui é uma forma de fechar. Pode fazer direto aqui com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer com agulha de crochê, porque você já tá aqui com a agulha na mão mesmo. Pego uma alcinha desse lado com uma alcinha do outro. Ponto baixíssimo, gente, ó. Como a gente tem a mesma quantidade de carreiras nas duas pontas da gola, é só percorrer com ponto baixíssimo. Tá vendo? Pra não dar volumoso. Mesmo que esse ponto aqui, ó, esteja maior do que o outro ponto, pega um de cada lado. Sem ajustar, sem repuxar. Olha aí, que delícia. E aqui você faz um acabamento bacana. E vai ficar invisível. Por que que eu não vou fazer ponto baixo? Justamente pra não dar volume ao meu acabamento. Tranquilo, gente? Coringa mesmo, né? Perfeito. Ó. Cadê o acabamento? Some. Tá? Ele vai dar o mesmo formato da sanfoninha. Olha aqui, gente. Que incrível. Aqui nem tá dando pra eu mostrar direito, porque a peça é pequena, né? Mas vamos lá na minha gola grande. Fechou até o fim. Arrematou. Você finalizou a sua peça. Vamos lá. Eu vou virar aqui pra vocês verem como que o acabamento fica escondido, ó. Vou fazer um 360 graus aqui. Vocês vão ver, claro, porque vocês têm olho de artesã, né? Vou até tirar essa pontinha aqui, porque ela vai acabar se entregando, né? Ó. Ela tá aqui. A minha costura tá aqui, tá vendo? Mas eu vou virar. Não vai aparecer, ó. Vocês já vão perder onde que ela tá. Quer dar o mesmo... Já tá aqui, né? Vocês já descobri. Vamos ver do outro lado como é que ficou a minha costura? Aqui, olha aqui, ó. Então, some. Fica completamente invisível, porque ela se confunde ali com a sanfoninha. Não tem acabamento, não tem necessidade de fazer contorno aqui nas laterais da nossa peça. Vai ficar uma faixa. Se você usou com frequência, ela abriu, ó. Posso esticar ela com vontade, gente. Mesmo assim, ela volta pra sanfona. Ai, a minha gola relaxou. Puxou. Guarda ela assim, ó. Fechadinha assim. Puxa, deixa ela encolhidinha. E guarda. Tá? Agora, eu vou botar no pescoço pra gente finalizar a nossa aula. A Valkyria falou que amou. Obrigada, Nancy. Falou que tá linda. Ela falou que não sabe crochê. Ô, Nancy, isso daqui é o ponto básico. Bem fácil de fazer, viu? Se aventura aí. Eu que agradeço, Elisabeth, pela sua presença. Agora, vamos lá, gente. Botar no pescoço. Ó, tô com o look básico, né? Minha camisa aqui de trabalho. Vou pegar aqui vocês pertinho de mim. Aí, você tá ali com uma peça de uma cor só, preta. Que a gente tem muita blusa preta, beige. Uma peça lisa. Qualquer cor. Ó, estiquei a minha gola. Como que ela fica? Menorzinha. Aí, eu vou colocar no pescoço. Dobra. Não tem lado direito, não tem lado avesso. Dobra assim, só pra ficar fácil de colocar no pescoço. A dobra pra cima. Se você quiser que não fique tão rente ao pescoço, é só puxar, tá? Aí, você vai pegar essa parte de baixo. Aqui é uma sugestão. Eu gosto de usar ela assim, ó. Pega essa parte de baixo. Deixou ela maiorzinha. E a parte de cima. Faço uma dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Porque ela tá... Ela é grande também. Então, eu dobro. Fica parecendo uma gola com duas voltas. Olha que lindo, gente! Um novelo do fio urbano pra você fazer essa peça. Eu amei! Super estilosa. E aquece. Você pode jogar um casaco por cima que não te incomoda. Deixa eu dar um beijo pra vocês. É... Ah, deixa eu ver aqui que eu faço rapidinho. A Lúcia Nascimento. Bom dia, linda. Linda é sua gola. Estou em Diadema, São Paulo, assistindo. Um beijo, Lúcia! Qual a lã que posso substituir? É... Por gentileza. Letícia, você pode fazer com várias lãs. Quanto mais grossa, melhor, tá? Porque a gente ensinou com medidas. Então, no início da aula aí, eu falei que você vai fazer 28 centímetros de correntinhas. E vai trabalhar ali 55, 60 centímetros de carreiras. Se a lã for fina, como batique, molê, lã de bebê... Aí, você vai fazer mais carreiras, tá bom? Então, vai sempre trabalhar com a medida. Você vai fazer com java, com amiga, com ternura, com veludo molhado... Com os fios da nova coleção Magic Pool, Classic Pool. Deixa eu pegar aqui um catálogo, gente. Porque na hora que a gente vai falar aqui o nome das lãs, a gente esquece. Confete, vai ficar lindíssimo. Tá? É... Ame. Deixa eu ver aqui. É, porque são tantos fios, ó. Java passou. Bambu também vai ficar legal, tá? Magic Pool, Classic Pool. Esfera. É, ame, falei. Muitos fios. A maioria dos fios podem ser feitos. Só que fio fino vai te dar... É, você vai fazer mais carreiras. Fios mais grossos, você faz menos carreiras. Porque você não vai contar nem carreira e nem correntinha. Beleza? No início da aula aí, eu dei todas as medidas pra vocês. Então, vamos lá mandar beijo. Tem algum tempinho, podemos usar imaginação com fios duplos. Olha aí a Marisete dando dica. Muito bom. Obrigada a você, Maria Sorrine, pelo carinho, viu? A Vera tá desejando aí um feliz domingo pra todos. É... Tá lá em Jacarei, São Paulo. Cor... É... Qual a cor pra se usar com roupa preta? A Malva tá falando? Não sei. Cor... Porque ficou meio complicado aqui o seu comentário. Malva, se você tiver uma roupa preta, você pode botar uma gola preta ou todas as outras cores. Mas, a cor que você quiser combina com preto. E vai ficar sempre charmoso. Se você botar uma gola preta, vai fazer parte do seu look. Se você botar uma outra cor diferente, você vai dar um destaque no seu look. Então, preto combina com tudo. E, na verdade, cor lisa combina com tudo. Eu posso estar toda vestida de lilás. Se eu botar uma gola rosa, uma gola cinza, eu tô com vermelho. Eu coloco uma gola creme, uma gola marrom. Então, a combinação aí vai de acordo com o seu gosto. Tá bom, gente? E dá pra fazer com qualquer fio que fique linda. Vamos lá, se despedir. Uma... Um excelente fim aí de dia pra você. Nós estamos amanhecendo. Dá pra você fazer seu trabalho. Gente, marca nas redes sociais. Usa a hashtag SempreCirco. Não esquece de marcar o Basa Horizonte, tá? Foi lá na sua postagem assim, ó. Aprendi na live do Basa Horizonte com a professora Renata Vieira. É lá no meu Instagram, Renata Vieira Crochê. Passa lá pra me seguir, que tem sempre aula nova. E também tem o meu canal no YouTube. É só procurar Renata Vieira Crochê ou Renata Vieira Pérolas do Crochê. Tira uma foto bem bonitona aí. Olha que diferença, gente. Até de uniforme, você tá com um ar elegante. Tá bom? Um super beijo pra você. Cuida da sua saúde. Vai lá beber água. Ó, que fácil. Muito crochê. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.